Ela ama os maloqueiros, não liga pra grana, cola na favela, deita na minha cama, fica a noite inteira, fuma da minha planta Ela não liga pra dinheiro, vive a vida solta, vive a vida toda, nessa vida louca Coloca a mão pra cima, eu quero me matar ele, quero me matar ele, checa junto, quero me matar ele, quero me matar ele, quero me matar ele Ei, 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 ei Passa o fato do mundo que tá tolando, vendo nóis rimar, na vez eles passam agora na frente, agora o Cássio eu vou atacar Hoje eu tô vendo que cê é muito fraco, agora Flavinho te mata de fato, moleque hoje eu te aplaco na lagoa e depois você que te chama de mato Também tu vira uma pinta, Flavinho cê desacredita, hoje Flavinho te janta, cê virou uma barbita, faz não levar a vontade, mano você assimila Flavinho jantar é se eu deram moleque, só que hoje eu tô a sua pente com rima Flavinho jantar é se eu deram moleque, só que eu tô perdendo Flavinho jantar é se eu deram moleque, mas eu tô na lagoa e depois eu tô jogando Flavinho jantar é se eu deram moleque, só que eu deram moleque, mas você sabe que o rap sempre quebrada Essa cara que vai lá que vai pra cá, mata, mas nunca faz nada Flavinho jantar é se eu deram moleque, mas eu sei que eu tô no fio na bolinha, sei que eu tô em frente Flavinho jantar é se eu deram moleque, mas eu tô no fio na lagoa e você não é outro do lago Nesse Roto do lago Nesse, faz sua prece E agora eu te lembro uma fita que você me manda, logo já se esquece Então cê fica moleque aqui mano, o que eu falo é que eu sou bom Se é o lado, o carro é o oceano, você se deu, eu tô bom com o Mega Lodon Mega Lodon, eu não jogo com o Messi, tá ligado, moleque eu tô com bola na palinha Esse Mega Lodon de frente pro Cássio vai virar uma jardinha Cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado, tá ligado, moleque eu não falto Eu tô tipo esforçado, mano, Fica Cristina e Aron Ronaldo Então se liga moleque, porque agora aqui não te interessa, não é jardinha, não é ladinha Cê vai tomar umas batatas bem na sua cabeça Você é o Cristiano Ronaldo, vai agora, você não vai se achou A minha caneta e minha chuteira, por isso que eu marco, eu penso bom Você não vai ter o meu barulho, agora que o dado é feio, é preta Aqui não é futebol, é provis, liga essa caneta Sua caneta é sua caneta, pode pá, agora eu entendi, por isso que você não sabe jogar Então se liga moleque, agora eu te falo, você tá fudido Sua caneta é sua chuteira e você é o último a ser escolhido Eu não sou o meu barulho escolhido, sabe? E agora, meu mano, eu fico avisado Ninguém escolheu o seu mesmo, matou o meu e três direitos de barco É só a primeira da noite Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, 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 eu vou te atapar que eu vou trapilão Você sabe que eu vou fazer minha improvisação Você sabe o futebol? Eu sigo na sessão Você não aguentou, faz uma substituição Então agora, meu parceiro, eu faço frio Esse é o retorno de quem nunca esteve aqui Mas lá, eu tô te explicando Levo eu, não quero aqui Eu sigo te passando Não tem substituição Eu te falo, meu parceiro, Flavicaque 10 e passa E joga o jogo inteiro Então você fica ligeiro Porque aqui eu tô fruto Não tem substituição A vida não é Naruto Então você fica ligeiro Eu vou te dizer E o Flavinho veio só pra lembrar você Então saca a boca Porque agora eu vou aprender Você vai aprender Ele viveu o jogo inteiro Mas ele é patético Veio jogar o jogo inteiro Só ele surdo lá no médico Você sabe agora Você sabe agora Você sabe o futebol Não, mano Moleque, agora eu faço O que não tem conforto Você é vacineiro Você é vacinão Agora Flavinho dá uma aula De improvisação Então se liga, moleque Essa é minha vez E se eu não jogar O jogo inteiro Em 10 minutos Faço que você não fez Você não faz o jogo inteiro Eu vou te falar Você sabe é muito difícil De falar Meu mano Agora você tá babando Só não se esquece Que não é 10 O jogo é 65 minutos 60 minutos Eu vou te embalar Então sai da frente Que eu vou atropelar Então com a máquina Com certeza Eu me expresso Nas 60 minutos Flavinho te mata Com dois versos Dois versos Agora É a voz Palmeza E sempre que antes Dois versos Eu não amo bastante Flavinho derrubar E me tirando o palco Se eu vai vendo Vai que eu Na cena Nós tomando de ação Eu não vou te tirar Do palco Quando eu vou te dizer Eu vou ser um aluno Eu vou te ajudar A descer Então se liga Que eu mando a rima pro mundo Eu vou te ajudar A descer Dá uma pica na sua puta Segura DJ Batalha do Galo Toda quarta-feira Do Jardim Marinho Batalha do Galo Vem defesa Minha gang O que vocês querem Meu Jogue Batalha do Galo Fala alto Minha gang O que vocês querem Meu Jogue Tchau A Mãe A Mãe Ela tá cansada De descer de jorrar Por isso eu já tô Reserva E vai libertar A fete dos corações Meu mano já Vem eu tô ferro Mas vou paga as prisões Do futuro Vem eu tô bem maturo Vai ver Vai ser Na trajetória Mas eu tô em frente Com o muro Que eu vou Gata até o fim Hoje pode entregar Porque eu sou O muro de Berlim Tô marigado, moleque, o meu verso é muita treta Pra burro de Berlim, Brasil, Flávia Mareta Então fica no chão, se ela não vai cortar Agora a maioria de Flávia vai assimilar Tô se tiga, meu mano, rimando pra plateia É uma dor de pensar que então é uma ideia Tô publicando, já vou chegando Comendo que sua mente Flávia tá se pulachando Já não tá se pulachando, agora que eu tô de brimadeira Flávia Mareira, faz um mês e tudo em torneira Pra te triturar e te virar do aguento Quem vai ver pro meu final, é o seu começo É pitorneira, é pitorneira, aqui eu não tenho medo Já que é pitorneira, torneira, nasce um pelo mungano Então fica no chão, se ela riu a tabacana Você vai colocar, eu rio pra quem tá em casa É uma zinco, reta, que eu tenho indireza Tipo o marido, é tipo o cano, mas eu fidei com a princesa Já que eu tô de pingelo, você tá de pingelo Só que eu fidei com a princesa, nada perdeu Com a tartaruca, então se ela te viu Ela te traiu, me fugiu e ainda te chamou Ela não me traiu, você sabe o rap é que eu te arrasto Eu sou a tartaruca, mas você não sai do lado, eu faço Meu mano, agora que eu vou te falar Isso também é viver no oceano, eu fui até eu morro Pode falar, como é que eu não fico puto O papo é o seu casco pra quê? É um copo de bom canuto Então fica ligado, eu fico, 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 eu fico Eu fico, 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 eu Barulho, muito barulho para as imãs do Cássio. Barulho, muito barulho para as imãs do Flavie. Flavie, próxima, vale, salva de palmas para o Cássio aí, família. Os dois, clava demais, mano. É só a primeira batalha da noite.